...a minha vida e eu agradeço tudo que tenho a dança. E uma das grandes satisfações que eu tenho hoje, de tanta gente procurar um lugar pra dançar nessa cidade, isso já vem de muito tempo, vem do tempo de Valdeci, usava fraude, isso então já tem Jurássico uns 50 anos, mas a gente saiu da cidade pra procurar um lugar pra dançar, nós temos muito poucas opções, e hoje a gente tem o mapa, espero que vocês tenham gostado das mudanças que aconteceram aqui no mapa, é daqui pra melhor, a gente tá ainda caminhando, mas é com muita alegria que a domingueira do Rio de Janeiro aconteça no mapa e com a domingueira do Bom Malandro. Não só pelo Valdeci, que eu conheço de muitos anos, mas pelo Rodrigo também, pelo Cris Brasil, que eu posso dizer que são prata da minha casa, e hoje aqui, na minha casa também, poder ter um espaço que domingo a gente possa dançar, uma verdadeira e autêntica gafieira, que a gente possa ter um espaço democrático, que o salão seja importante, um espaço de cada um de nós que gostamos de dançar, seja profissionalmente, ou seja por um simples vazio. Muito obrigado, e hoje eu vou fazer um ato solene aqui, mas formal, mas significando que eu visto a camisa de vocês, pelo que vocês fazem pela dança, pelo que vocês fazem, por essa mania gostosa, por essa cultura que é dançada. o Lapa sempre será e estará de portas abertas para vocês. Arrasa a legislação, Favóia, pelo amor de Deus! Show de bola! Eu bicho com a camisa! Aeeeeee! Cadê o Tinha? Cadê? Vem, vem, vem! Nós tudo debaixo, nós temos a camisa do Lapa, tá? Nós estamos com uma grife agora na boutique. Pela impressão de Gitar, o Rodrigo? Só o nomeamento de impressão de Gitar, o Rodrigo. Olha aqui ó, nós temos uma boutique aqui no... Estreamos essa semana com uma grife do Lapa a 40 grados. Muita camiseta, boleira, bijuteria pra vocês. Podem visitar, acho que hoje a boutique tá fechada. Nossa casa alta de segunda a segunda. Um beijo no coração.